Um diretor de escola pública da cidade de Batalha é suspeito de abuso sexual contra mais de 10 estudantes. Ele está afastado do cargo e o Ministério Público acompanha o caso. A polícia já ouviu todas as vítimas. O delegado Denis Sampaio nos enviou um áudio falando sobre o caso. Essa investigação teve início ainda no ano passado por requisição do Ministério Público. A denúncia que fizeram ao promotor era de que o diretor de uma escola pública estaria abusando sexualmente de adolescentes do sexo masculino. A gente ouviu diversos estudantes adolescentes e ficou constatado que ele fazia convites para adolescentes, para saírem, para ir à festa, para... Para lanchar, alguns ele fazia promessas de dinheiro. Teve um caso que ele prometeu facilidades. Caso esse aluno fosse estudar na escola, em que ele era diretor. Então tudo isso está nos áudios e ele foi judiciado pelo crime de exploração sexual e por fornecer bebida alcoólica. Não pedimos a prisão dele, deixamos para que o caso fosse concluído, para a gente ter a real direção do que realmente aconteceu nesse caso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.